O que é o discurso de antipolítica? Os políticos que têm só com essa bandeira anticorrupção e todos os problemas que a gente tem, eu acho que foi um discurso que ficou fragilizado, de certa maneira. Ainda tem, evidentemente, uma capacidade de mobilizar um certo eleitorado, mas é um discurso desgastado. Nesse sentido, eu acho que ele errou a mão do foco do que ele poderia fazer. Deixa eu sair de novo do nosso roteiro aqui, porque eu vou fazer uma provocação a partir de um gancho que a professora deu na fala dela, que é o embate entre o lulismo e o bolsonarismo. E, novamente, vou me recorrer às 18 capitais em que houve o debate promovido pela Band. Geralmente, o embate entre o lulismo e o bolsonarismo foi pancadaria pura. Em Teresina, um candidato quase dá uma cabeçada no outro. Em São Paulo, foi aquela baixaria que nós vimos entre o Fábio Marçal e os demais candidatos mais à esquerda. Aqui, não. Eu achei um embate muito cordial. Inclusive, me impressionou as perguntas que um fez para o outro, muito levantando a bola. Qual a impressão que você teve desse embate que não houve? É porque o Marcelo e o Capitão Alberto, eu acho que em três blocos foram eles que um ficou no sorteio. E eles mesmos chamavam, né? Não houve. Justamente foram os que mais concordaram. Eu anotei meio que fazendo um roteiro, porque sempre aí caía. Amon contra a cidade, Marcelo contra o Capitão. E os dois concordavam em tudo. Eles focaram muito em criticar o Davi Almeida e os dois concordavam. A saúde está ruim, a educação está ruim, falta creche, falta guarda e pronto. Então, esse debate, pelo menos no que foi mostrado ontem, não está existindo. Ele pode ser um debate de fundo. Mas acho que o regional, o municipal, venceu. O problema foi criticar o Davi. Curiosamente, já o Amon e o Cidade, né? Talvez pela posição nas pesquisas que eles estão disputando no segundo turno, foi muito mais vivo do que Marcelo e o Capitão. Faltou o bolsonarismo, ou não? É, eu acho que não faltou o bolsonarismo, porque normalmente o bolsonarismo é ligado a uma violência, né? Uma agressividade dos candidatos. Não queremos isso. Eu estava tentando ver o Pablo Marçal hoje, não consegui, mas eu vi que ele foi bastante agressivo, ofensivo, né? Então, eu acho que uma coisa que me surpreendeu é que eles usaram seus padrinhos políticos. Eu não imaginava, assim, que eles fossem usar seus padrinhos, mas usaram, né? Agora, de fato, o bolsonarismo, como o Dinsomei falou, é um pano de fundo, né? O bolsonarismo e o nulismo, né? Entraram como pano de fundo, muito distante das discussões principais que se centraram nas discussões sobre a cidade. Então, eu acho que o Cidade, o Roberto Cidade e o Amon quiseram se colocar como candidatos, aí um tanto neutros, né? Sem vinculação a nenhum padrinho político. E os outros dois, o Marcelo Ramos e o Capitão Alberto Neto, fizeram as melhores, os momentos mais... Se é um debate morno, pode-se falar em momentos mais quentes, mas pelo menos eles, muito cordialmente, muito respeitosamente, trataram dos problemas da cidade, sobretudo criticando o prefeito, né? O prefeito foi chamado de pujão pelo Alberto Neto várias vezes, porque, de fato, o que estava no centro da discussão eram os problemas da cidade. Então, eu acho que essa dinâmica ainda de um minuto para perguntar, 30 minutos de segundos para perguntar, um minuto e meio para responder, ainda ingessa muito o debate. Eu acho que essas dinâmicas podiam ter um tempo mais... Como foi no debate a presidente que a Globo fez, né? Que ela dava um tempo total para o candidato e ele usava da maneira que ele quisesse. Eu acho que eles poderiam ter usado o tempo, talvez, com mais liberdade para falar daquilo que eles pensam para a cidade, né? Ou apontar outros problemas. Mas, do ponto de vista de bolsonarismo e lismo, isso ficou muito distante do debate. Apareceu, mas de maneira muito... Muito como um pano de pulo mesmo, como a gente já falou.